Ela senta travando a porceta, ela é sinista no sexo anal Ela é sinista no sexo anal, ela é perfeita usando a porquinha Quando te deixa até guia, perpétua de sangue 30, pirou cada guia Acabar tu nunca topa um sentia, tu nunca topa um sentia Joga xeranga com força, entra na via Ela joga a rapida com força, bomba na via, eu te falo legal Bomba na via, eu te falo legal Sou canibal, 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 carrebenta, tá puto no sexo anal Sou canibal, canibal, carrebenta, tá puto no sexo anal Quando o menor manda, desce que desce, quando eu mandar vocêqui Quando o menor manda, desce que desce, quando eu mandar vocêqui Quer ver, vem periquita, vem, vem periquita Vai desse jeito gostoso, mulher, bem bolado na pica Quem faz desse jeito gostoso, mulher, bem bolado na pica